Fala galera, beleza? Bora ganhar aqui Matic 100% automático, direto na carteira de vocês, sem fazer nada. É isso mesmo, vocês não vão precisar fazer nada, 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 vezes nada, vezes nada, vezes nada, vai estar ganhando Matic direto na carteira de vocês. Então vamos lá então. Meu nome é Marcel, sou aqui do canal CryptoBR e se você gosta desse conteúdo já peço pra você sentar o dedo no like. E se você não é inscrito ainda, chegou, achou esse vídeo aqui, não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra receber todas as notificações de vídeo novo. Vamos que vamos. Pessoal, é o seguinte, essa Faust aqui, vocês simplesmente vão criar a conta nela, colocar o e-mail de vocês, lembrando que vocês recebem na Faust Pay via e-mail, o e-mail é como se fosse o endereço de recebimento e já era, só deixar a página aberta. Quem passou pra mim essa Faust aqui foi o Diego, mandar um salve pro Diego aí, valeu, vamos que vamos que tá pagando certinho. Só hoje aqui já foram mais de 1.400 pagamentos. 1.400 pagamentos 100% automático. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui, vou mostrar pra vocês, vocês vão estar recebendo direto na Faust Pay. Quem não tem conta, vou deixar o link na descrição, é só criar conta na Faust Pay. Ó, tô dentro da minha Faust Pay aqui, beleza? Ó, pagamentos recebido hoje, tá vendo aqui? 1.416 pagamentos. Vamos atualizar a página? Vamos atualizar a página aqui? Ó, já atualizou a página aqui, ó. 1.421 pagamentos. E só dinheiro que vai. Deixa eu ver, eu vou mostrar pra vocês aqui. Tudo aqui, ó. Pagamento de Matic, 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 Matic... 100% automático, só. 100%. Então, ó. 1.421 pagamentos 100% automático é claro que vocês não, é uma fausta pessoal, é uma fausta de Matic vocês não vão ficar ricos com ela? Não me desculpe, desculpe desapontar vocês, mas vocês não vão ficar ricos com ela mas é uma fausta, claro, se você escolhe pagar um gás, você está transferindo uma moeda, precisa pagar um gás? Matic de graça, vocês estão jogando algum jogo, NFT, alguma coisa aí na rede Matic? Gás ou até mesmo futuramente vai que essa Matic valorize bastante e vocês ganhem um pouquinho mais de grana, mas são frações Falset, Falset Falset de Polygon, Matic 100% automático, pagamento instantâneo direto na carteira de vocês e já era vamos lá, o token Polygon Matic está valendo aqui 1 dólar e 17, vamos ver a alta histórica dele aqui, foi, vamos ver ele chegou até, até que foi bem chegou até 2 dólares e 2 dólares e 82 até que foi bem, não, não, volume máximo chegou aqui uns 2,70 2,74 mais ou menos aqui e vamos que vamos para vocês estarem ganhando esse token aqui é só criar a conta nessa plataforma aqui ó, essa plataforma aqui vocês vão colocar o e-mail de vocês ok, o e-mail que vocês tem conta na Faust Pay e vão clicar aqui em autorizar aqui ó, autorize beleza, só isso só é, ó, sucesso a sua carteira foi linkada com sucesso clica aqui, ok fecha isso aqui também é... eu estou fazendo aqui no navegador CryptoTab o Google Chrome não deu certo o Firefox não deu certo no CryptoTab eu deixo aberto aqui 24 horas por dia não desligo o computador meu computador fica ligado sempre estou vendo coisas na internet gravando, editando vendo projetos novos etc e tal meu computador fica ligado de 24 horas aqui então ó, essa página fica aberta aqui diretão e estão recebendo pagamentos ó, total de cliente ó, 1.973 pagou no automático 1.973 vezes já pagou no automático fechou? aqui vocês podem pegar o código de convite de vocês vocês vão ganhar 10% de comissão do indicado de vocês agora para vocês estarem ó, tem o cliente manual vocês ganham um pouco mais de uma TIC fazendo o cliente manual ganha na hora que vocês estiverem acordados vocês tiverem um tempinho livre vocês podem fazer o cliente manual tem vantagem que paga mais ah não, não quero mas eu vou dormir e vou deixar no automático clica aqui ó auto climática clica aqui vai chegar nessa página aqui ó vou fechar isso aqui e vai estar rodando essa barrinha aqui ó rodando, rodando, rodando na hora que finalizar aqui ele faz o pagamento automático já era aqui ó please wait por favor eu espero 20 segundos e vai estar fazendo o pagamento automático não precisa fazer mais nada pessoal, mais nada mais uma vez falando não é rio de dinheiro vocês não vão ficar ricos vocês não vão ficar milionários para que serve essa Faustio? pagar gás qualquer coisa vai fazer um swap mandar uma moeda para alguém sacar um dinheiro fazer não sei o que serve para pagar esses tipos de taxa serve para pagar taxa de NFTs pagamento instantâneo já pagou já já pagou e pode deixar assim não precisa fazer mais nada ah um jogo NFT paga taxa de gás ah um NFT paga taxa de gás vocês vão pagar taxa de gás totalmente automático instantâneo com essa Faustio automático eu não vou nem clicar aqui que vocês vão ver a barrinha enchendo aqui essa Faustio para cada um minuto vamos ver encher aqui deixa que eu vou estar enchendo devagarzinho vocês vão ver aqui a barrinha enchendo aqui está vendo aqui? está vendo aqui? terminou ele vai puf abraço cruzado aqui ó abraço cruzado isso é full pagamento instantâneo pagamento automático e vai não precisa fazer nada pessoal só largar nessa página só largar nessa página que ele vai estar pagando 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 e pagando vamos voltar lá na Faustio Pay que eu vou mostrar para vocês aqui ó vamos entrar aqui na Faustio Pay ó Faustio Pay ó 1421 pagamento vamos atualizar de novo ó 1421 aqueles dois pagamentos que eu acabei de mostrar para vocês 1423 volta lá ó vai fazer mais um pagamento ó automático sem fazer nada 100% automático vamos lá na Faustio Pay ó 23 vamos clicar atualizar a página aqui ó sem mostrar 23 24 e assim vai pessoal 24 horas por dia ganhando Matique 100% automático sem fazer nada a única coisa que vocês tem que fazer é deixar essa página aberta beleza deixa essa página aberta não precisa clicar em nada não precisa clicar nisso não precisa clicar em nada 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 só deixar a página aberta que vocês vão estar recebendo 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 fechou então aqui ó 1976 pagamentos já recebi aqui e vai que vai já era pagamento instantâneo 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 fechou então pessoal o vídeo de hoje foi rapidinho bem rapidinho mesmo então é uma Faustio uma Faustio de Matique para vocês ganharem 24 horas por dia 100% automático pagamento automático instantâneo direto na carteira de vocês tudo 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 mais uma vez falando não adianta xingar ai porcaria não sei o que nossa não perco nem meu tempo não sei o que pessoal isso aí é para quem deixa o computador ligado para quem tem tempo ali está no serviço está estudando deixa aquela página aberta ali vocês vão estar ganhando frações frações mais uma vez falando serve para pagar taxa de gás de envio moedas swap jogos NFTs NFTs etc e tal vocês vão estar ganhando Matique 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 frações de Matique para estar pagando essas taxas caso você queira guardar para o futuro para um futuro talvez a Matique valorize bastante vai guardando 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 para futuramente um hold ganhar uma possível valorização da Matique fechou então pessoal vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido quem curtiu senta o dedo no like compartilha esse vídeo com todo mundo se inscreve no canal é nóis um abraço é nóis e fui tamo junto é nóis que In szynha boards é nóis pot armed izing janela para nedengar sampai a infinito de nom up tudo é nóis on ven ó já